sou eu mesmo, vamos que vamos pessoal na sombrinha vamos voltar, vamos voltar para a corrida olha lá o bichão lá em cima olha lá é bom de correr olha lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora começa a subida Chega de brincadeira agora Bora o bicho vai pegar